Meus amores, voltei meus amores E amores, agora já estou toda arrumadinha Porque eu vou ali imprimir o contrato de aluguel Sim, vou imprimir o contrato do aluguel da minha casa E já vou também lá no cartório reconhecer firma Porque o cartório fica aberto até no máximo 4, 5 horas Meus amores, voltei meus amores E amores, agora já estou toda arrumadinha Porque eu vou ali imprimir o contrato de aluguel Sim, vou imprimir o contrato do aluguel da minha casa E já vou também lá no cartório reconhecer firma Porque o cartório fica aberto até no máximo 4, 5 horas E vai dar 3 Então eu vou lá, assim que eu estiver indo Gente, eu gravo mais pra vocês, tá? Porque tem uma correria Eu decidi que eu ia lá hoje de última mão Porque na verdade eu só ia quinta Porque a casa ainda está finalizando a reforma lá, né? Da última inquilina Então, gente, eu estou aguardando, né? Mas já já eu volto e falo mais com vocês Só vim aqui fazer essa intro Para vocês saberem o que realmente eu estou indo fazer na rua, tá bom? Oi, oi meus amores! Voltei, gente Ontem vocês viram que eu gravei Não foi falando que eu estava indo lá no cartório, gente Fazer o reconhecimento da firma A gente já fez O contrato está aqui, ó Na minha escrivaninha, gente Agora eu só estou aguardando a moça falar Que dia é pra eu levar E que dia é pra eu pegar a chave, gente Da nossa casinha, gente Ai, eu estou muito ansiosa Oi? O que foi? Tem a papo ali, hein? Tem É, agora, gente Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir na rua Comprar coisa pra fazer feijão, gente Porque manhã está indo ficar com a tia dela, gente Manhã É, sempre quando ela pode Ela vai lá dar uma ajuda, né? Ficar com a tiazinha dela Pra quem não sabe, gente Essa tiazinha dela Foi que ajudou na criação dela também Na infância dela também E aí ela sempre está indo lá ficar com ela E tal Até porque ela é idosa, né? Aí está indo lá Mas deixa antes, gente De eu ir lá na rua Comprar as coisas pra fazer feijão Deixa eu mostrar pra vocês É o que é que eu estou fazendo aqui, ó Já lavei, gente O banheiro aqui Tá vendo? Hoje Não gravei nada pra vocês Porque foi rápido Mas aí tirei os cabelos Que estavam no ralo Lavei todo o chão aqui Tá vendo? Aqui também, ó Aqui Deu ver? O vaso está limpinho também Aqui, gente Que está a bagunça da mudança, né? Gente Que está aqui as caixas Aqui tem mais O cooler Tá vendo? Aí tem algumas coisas aqui também Que é pra encaixotar Mas eu só posso encaixotar Um dia antes de eu ir, né? Porque aí provavelmente Eu não irei mais usar Aqui, gente Tem outras caixas Tá vendo? Aí foi roupas Que eu lavei ontem Aí estou pegando Estou deixando aqui em cima Aqui tem mais caixas Aqui tem mais caixas vazias Aqui, gente Eu estou assistindo o vídeo De Bruna Paula E aqui, gente Tem, ó É minha irmã Mas minha filha Estão assistindo ali Abaixa aí um pouquinho Por favor Aqui, gente Está minhas roupas Olha o que eu lavei ontem Tá vendo? Aí amanhã Botou mais pra cá Pra pegar um sol Porque ontem não estava fazendo sol Já hoje está, né, velha? Tá Aqui, manhã Oi? Dê boa tarde Boa tarde Aí, gente Eu estou aqui Esperando ela secar Pra tirar Eu estou cheia de Caspa, gente Aqui também, ó Tá vendo? Aí, manhã, gente Ela já fez o quê? Ela já catou o feijão Ui Aqui ela lavou já Algumas coisas Tá vendo? Os pratos também Ela já lavou Ela já catou aqui, gente O feijão Já deixou de molho Tá vendo? Ela já ia botar o feijão no fogo, gente Só que aí Ela vai precisar ir lá Tá vendo? É... Vou agora na rua Que tem que comprar A ração do gato Tem que comprar também Alguma carne Pra botar no feijão Entendeu? Pra fazer o feijão Alguma carne Eu vou comprar a clara Mais barata, né, gente? Porque calabresa subiu, viu, gente? Ah, gente Deixa eu contar uma novidade pra vocês Uma novidade super maravilhosa, gente Vocês viram que na quarta-feira Eu fui lá fazer o alçamento dos fogões E eu realmente me assustei Quase caí pra trás Meu coração subiu pela boca Quase parou na minha mente Pois é, gente É... Graças a Deus Essa semana Como tá sendo A semana do consumidor Né? A semana do cliente Que dia 15 Foi o dia do cliente É... As empresas Estão fazendo Algumas promoções Não é Pugli, tá bom, gente? É só eu tô falando mesmo Aí algumas empresas Estou fazendo algumas promoções E aí, gente Eu olhei em alguns sites E achei fogões, gente A partir de 500 400 Então, gente Eu tô muito feliz Só tô esperando realmente Conseguir... Já tá com a chave na mão Pra pegar e comprar logo o fogão, gente Graças a Deus Minha irmã comprou Como faz pra vocês A mangueira do gás Então não vou precisar mais Ficar preocupada, né? Com a mangueira do gás Porque minha irmã comprou O mês que vem Eu vou pagar ele E o botijão de gás, gente Eu achei um de... Completo, né? Porque eu não tenho Botijão de gás ainda De 180 reais, gente Olha que maravilha Ah, outra coisa também Essa coxa aqui, gente Eu não lavei ainda Porque eu vou levar Semana que vem A coxa com O lençol de baixo De elástico Com também Os travesseiros Pra minha cunha lavar Lá na máquina de lavar dela Minha cunha tem uma máquina De lavar, gente Que é ótima Maravilhosa E ela centrifuga Então significa Que a roupa vai sair Praticamente sequinha Da máquina de lavar dela Então eu vou levar Pra ela lavar lá Tá bom? E é isso, gente Bora parar de rolar Deixa eu trocar de roupa Que eu tô com roupa de dormir E partiu Comprar logo as coisas Pra fazer o feijão E vocês vão vir Meus amores Já tô indo lá no mercado Gente, eu vou naquele mercado Que eu quase fui barrada Se lembram? Já tem bastante tempo, gente Que eu não gravo nele Pra eu não ser barrada de novo, né? Mas eu vou lá de novo Se eu ver que os caras Tá me olhando demais Por causa da câmera Eu gravo com o celular Mas tô indo lá Vou comprar as coisas Pra minha mãe fazer Pra eu, na verdade Fazer o feijão Minha filha ficou com a Rebeca Com o mercado aqui perto Aí pra trazer eu e tudo mais Fora que minha avó As máscara Então as máscaras Tá tudo molhada Tudo que eu vou Com a de minha filha Pra poder entrar no mercado Mas aí Lá no mercado Eu vou gravando pra vocês Tudo que eu for pegando Tá bom? Prontinho, meus amores Já cheguei aqui no mercado Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar logo a ração do gato, gente Pra não me esquecer Porque como é algo Que não é assim prioritário Aí eu vou pegar logo A ração do gato, gente Fica aqui na Em um espacinho aqui mesmo Vamos ver O pirote Pegar tipo um quilo Ah E você quer fazer esse comendo? Que bom? Da sua comida, na guata? Aqui, ó Peguei É só esse tanto Que aí depois a gente compra mais A gente vai comprando de pouquinho Agora Bora lá ver as carras Tem que vir pra cá Porque a moto já tirou Não, olha O moto já tirou O moto já tirou Aí eu vou ter que vir por cá É... Não vou pegar calabresa, gente Vou pegar a prima da calabresa Que é a Josefina Porque tá muito cara, gente A calabresa tá muito cara Então eu vou pegar ela Gente, ou eu infarto ou eu morro de vez Tá muito cara Deixa eu ligar pra mãe aqui Pra saber o que realmente é pra fazer Porque a Josefina, gente Tá de 5 reais E a calabresa tá 5,90 Deixa eu ligar pra ela aqui Peraí que eu já volto, gente Pra falar com vocês Só pra eu ver aqui realmente Se é pra eu pegar ou não, né Porque o dinheiro não é médio É de manhã Então tem que saber Pronto, amores Peguei aqui Agora eu vou ver a polpa, gente Que tá de 48 É umbu Tangerina Genipapo Tamarino Abacaxi Isso, ó A Ikaju Qual é a marca? Sempre viva Pronto Vou pegar esse saquinho, gente Vou pegar aqui As polpa de fruta E já volto Quando eu estiver em casa Pra mostrar pra vocês O que realmente eu comprei aqui no mercado Tá bom? Aqui já estão algumas coisas Ali já estão algumas coisas Mas aí em casa eu mostro mais detalhadamente Tá bom? Prontinho, meus amores Já comprei As coisas estão aqui Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês lá em casa Agora eu vou passar a padaria ali, gente Já vê se já tem pão São o quê? Vai dar meio-dia Mas eu já vou comprar pão agora Pra ficar já pra de noite Porque quando amanhã vai pra casa da tia dela A gente não sabe que horas ela volta Então aí eu já vou adiantar Já vou comprar o algo pão Já pra gente ficar pra tomar café à noite Eu e as meninas Bora lá, né? Espero que tenha, gente Mesmo que seja dormido Não tem importância não A gente acorda ele no forno Não tem importância Cansei, viu? Só que eu nem andei muito Meu Deus Tenho que ver como é que tá meu pulmão Porque tá complicado Toda hora fica ofegante Só usei a máscara lá dentro do mercado só Depois disso não usei mais E já tô ofegante Mas vou lá na padaria Já volto pra falar mais com vocês Tá bom? Porque eu vou ter que botar a máscara de novo Já, meus amores, cheguei em casa Minha mãe acabou de ir pra casa da tia dela, gente Bem que eu cheguei no momento certo Pra não deixar muito tempo Rebeca e ficar aqui sozinha Ai Fechei aqui Vou botar, gente As coisas aqui em cima da mesa E já volto pra mostrar vocês Tá bom? Ela deixou o que aqui no fogo, gente? Não sei o que ela deixou aqui no fogo, não Já, já eu vou olhar aqui O que é que foi Ai, cansei, viu? Cansei, meu Deus Peraí Mesmo amores, olha lá Essas coisas, gente Foi a que eu comprei E, gente, tá caro, viu? Só essas coisinhas, gente Deu 30 reais Meu Deus do céu Chocada Aqui, ó A prima da calabresa Que é a Josefina Tá 5 reais, gente Esse pedacinho aqui, ó Tá vendo? Ai, aqui tem o que? Shark Mas aqui a gente chama de carne de sertão Mas tem algum lugar que chama de shark Esse tava bonito, ó Ai, vou botar um pedaço no feijão, gente E o outro já vou guardar pra fazer feijão de novo Vou botar isso tudo no feijão, não Aqui comprei, gente Esse pedacinho pequenininho de bacon aqui, ó Só pra dar gosto também no feijão, tá vendo? Aqui esse... O bacon vai todo Mas a shark não, gente A shark tá muito bonita Cortava aqui no meio Aí metade eu boto no feijão Metade eu guardo pra fazer outro feijão de novo Aí aqui tem a ração do gato Que vocês viram pegando Comprei, gente Um biscoitinho pra mim, né? Que eu mereço E eu com dinheiro de manhã, viu? Imagina Aqui Aqui eu comprei polpa, gente, ó Polpa pra fazer suco 3 reais de pão E meia dúzia de ovos Que tá 3 reais também, gente Aqui Foi isso aí que eu comprei Agora eu vou pegar vocês Vou botar vocês no tripé E vamos lá pra cozinha fazer o almoço Que já são meio-dia, né? Gente, olha que mãe maravilhosa que eu tenho, gente Ela já deixou Tudo aqui, ó Deixou a cebola Deixou Tá vendo, gente? O cozinho é tudo aqui E ainda deixou, gente A água fervendo Aqui pra já adiantar o cozimento do feijão, gente Minha mãe é muito maravilhosa É... Aqui, ó Prontinho E aí E aí E aí E aí Prontinho, meus amores Já coloquei o feijão no fogo Já usei a água aqui, ó Que tava fervendo Pra já agilizar o cozimento Aqui já tem um arrozinho, gente Que foi o que minha mãe fez ontem na panela de pressão Tá vendo? E o ovo e a calabresa A gente tá aqui Pra minha irmã fazer a frigideira Aí minha filha tá catando os brinquedos Que minha irmã vai passar a vassoura na casa E é isso, amores Quando o feijão estiver pronto e a gente for comer Eu volto aqui e falo mais com vocês, tá bom? Aguardem, confiem que eu já volto Beijo Amores, vocês estão vendo que o feijão já pegou a pressão A minha irmã tava fazendo, gente É a frigideira Como vocês viram aí o procedimento Ela também, gente Já varreu a casa Já varreu a casa toda Tá vendo? Já sacudiu o sofá também Ó lá Ai, gente Eu tô imaginando a minha A gente com esses móveis Ai, meu Deus Fé em Deus Eu vou conseguir, gente Fé em Deus Vocês vão ver como a minha vai ficar bonitinha também Mas agora a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer o suco Não vou gravar pra vocês Porque suco é algo fácil, né, gente Prático É, pedi pra minha filha, gente Catar as roupas do varal E jogar aqui em cima da cama E ela catou e jogou aqui, tá vendo? Aí agora eu vou dobrar E vou botar ali em cima da caixa Pra depois já botar dentro da caixa de novo E é isso, gente Conforme a gente for fazendo algo mais Eu gravo mais pra vocês, tá? Minhas namorias já estão todas descabeladas Que eu passo a tarde toda Aí no computador, gente É, agora Eu vim gravar pra vocês agora Porque já são Cinco e pouquinho Já vai dar seis horas da noite E a minha filha acabou de tomar banho, gente É, abaixa um pouquinho aí, Júlia Peraí Aí tá bom Aí, amores Agora são Já vai dar Ou já vai dar seis horas Já escureceu tudo aqui E, gente Eu vou lavar esses pratinhos aqui E guardar esses que já escorrer E guardar esses daqui também Mas antes Eu vou aqui fora Que eu vou estender minha toalha lá A minha é de Júlia É, como vocês viram Eu já catei a roupa que eu lavei ontem Aqui, gente Tá tendo uma construção, ó Minha mãe vai perder essa vista linda Toda que ela tem, gente Olha pra aí Tá vendo? Não sei se vocês estão andando pra ver Mas aqui, tá vendo? Na frente da casa tem uma construção Tá tendo uma construção aqui Não mostrei cedo Porque os caras estavam trabalhando, né? Então pra não mostrar as pessoas, né? Mas aí, gente Eu não sei Minha mãe, pelo jeito, vai perder a vista dela toda Vou botar vocês aqui Aí E vou Estender aqui a toalha Pra gente ir lá lavar os pratos E eu finalizar esse vlog, né, gente? Prontinho, meus amores Olha lá A cozinha já está toda limpa, gente Aqui, ó Já lavei Só ficou, gente A concha do feijão E o copo Já guardei na geladeira As comidas do almoço Né? Minha prima não veio almoçar hoje com a gente, gente É, pra quem tava perguntando, gente Minha prima, ela tá construindo a casa dela E eu vi muita gente me dando a missão de moral Nossa, Renata Pelo amor de Deus Toma vergonha na sua cara Compre um terreno A sua prima já tá construindo E você tá aí Gente Minha prima, ela está construindo Pois ela ganhou uma laje da família dela Entendeu? Ela não comprou um terreno Ela ganhou a laje da família dela Então aí já é outra situação Aí fica bem mais fácil Então pensem antes de falar Antes de criticar, tá bom? E aí, gente Já ajeitei aqui Ó Aqui também as vasilhas Tá vendo que tava aqui em cima? Foi essa E a de trás Já ajeitei, gente Essa daqui, na verdade, gente Minha mãe me deu pra eu levar pra minha casa Porque ela era pra botar feijão nessa daqui Só que ela tá preferindo abrir o feijão E deixar aqui Entendeu? Ela não bota na vasilha Então eu vou levar ela pra minha casa Essa daqui Pra colocar açúcar, gente Porque aí A menina, né? Da as formigas irem pra lá também junto Né? Na mudança, né? Então vou levar ela pra botar açúcar Aqui, gente Eu mostro pra vocês Como é que tá a dispensa daqui de casa Ó Aqui, graças a Deus Tem 4kg de arroz 4kg... Ou 3kg de açúcar Tá vendo? E 2kg de macarrão Então Não tá tão vazia Mas também não tá tão cheia Tá precisando de feijão Tá precisando de mais macarrão De mais açúcar O arroz até que tá de uma quantidade boa Porque também tem Aqui, ó Tem ali atrás também Tá vendo? E a gente só usa o quê? 1 copo de arroz por dia Cozido, entendeu? Porque é arroz parboizado Tô com a água do café aqui, gente Pra fazer café Porque Eu não bebo café Mas minha mãe, minha irmã E minha prima bebe Ó, meu Deus O costume do café tá aqui dentro É o pó do café, gente Mas graças a Deus Eu não dou isso Agora o café tá aqui Ó Tá aqui na vasilinha E ó A vasilha tá até aberta, gente Pegaram o costume agora De pegar essas vasilinhas Deixar a tampa aberta E pior que eu só pego pela tampa Tempo dia que eu quase quebrava uma, gente Eu tive que derramar o café Pra não quebrar uma Imagina Mas aí Vou fazer isso aqui agora Ah, gente Outra coisa Não quer dizer Que eu vou parar de fazer totalmente As compras aqui de casa, não A única coisa que vai fazer É diminuir Tipo Eu quando for fazer minhas compras Eu vou trazer Um quilo de arroz Um quilo de feijão Um quilo de farinha Pra ajudar a manhã também Nas condições dela, tá bom? Não é porque eu tô me mudando daqui Que eu vou deixar minha mãe Totalmente desamparada Isso não O aluguel desse mês já tá certo Assim que eu receber Eu já vou pagar É... O coisa da... As compras Quando eu for fazer a minha Eu vou trazer alguma coisinha Pra ela também Aí ela vai lá buscar Na minha casa, né? Porque quem dá Também tem que ir buscar Ou quem recebe Também tem que ir buscar, né, gente? Porque como eu vou estar morando Lá embaixo Não vou ter como toda hora Ficar subindo, né? Ainda mais com o peso Mas aí minha mãe já é mais fácil Porque na hora ela pode pegar um carro E subir Mas é isso, gente Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixem muito do seu like Compartilhe, divulgue Um beijo E até o próximo vídeo Que eu creio Que espero Que seja da casa nova, né? Ou não